Em Mococa, os moradores denunciam um vazamento de esgoto poluindo o córrego. O vídeo mostra o resíduo sendo despejado no Ribeirão do Meio, que passa pela Avenida João Batista de Lima Figueiredo, bem no centro da cidade. A ação prejudica a qualidade da água e causa muito mau cheiro. A Sabesp foi acionada pela vizinhança. A produção do Jornal da Clube também entrou em contato com o órgão, que não se manifestou até o fechamento desta edição.